Quando os vizinhos perceberam, o fogo já estava por cima. O incêndio iniciou na Casa dos Fundos e se alastrou para a moradia da frente. A moradora da primeira casa ainda não sabe de onde partiu o fogo. Eu não sei dizer ainda, porque não me disseram ainda. Estão dizendo que foi na Casa dos Fundos, que foi lá, agora eu não sei. A única mangueira com água é a mangueira do vizinho. Ele está lá em cima tentando apagar o fogo. O senhor aqui vizinho ficou com medo desse fogo? A hora, demais. Com medo demais. Como é que o senhor percebeu? Pela fumaça? Não, eu não percebi nada, porque eu estava assistindo. E aí a fumaça foi por lá, né? Aí eu não tinha condição. A vizinha lá foi que viu a fumaça, de lá ela correu. É que eu, quando eu olhei, já estava começando a pegar lá no coisa. E o dono da casa? Eu fui trabalhar, ninguém sabe nem onde ele trabalha. Está fechada a casa? Está fechada, está trancada. Os bombeiros foram que já quebraram lá, né? Para poder entrar? Para poder entrar. O corpo de bombeiros foi acionado pela vizinhança e logo chegaram essas duas unidades. Lá, a emergência, o resgate e também esse carro tanque. Mas aqui, a decepção. O carro quebrou. Não conseguiu jorrar a água necessária para apagar o incêndio. Os bombeiros tiveram que parar o trabalho e esperar a chegada do outro carro tanque. Agora sim, eles estão tentando debelar o incêndio. Com água e pressão na mangueira, os bombeiros agiram rápido. Mas o teto já estava comprometido e consumido pelas chamas. De cima, dá para perceber a dimensão do incêndio. Seu Monte Gômero Caires chegou depois do fogo debelado. Ele também não soube explicar o que aconteceu. Pode ser o que? Não sei. Pode ter sido daqui da frente, porque aqui são duas casas. Três casas, quer dizer. Não acredito que eu estou vindo agora do trabalho, porque aí me ligaram. Muito estrago. Segundo a proprietária, queimou uma cama de solteiro, queimou uma cômoda. Porque aqui é uma casa, mas vamos dizer, é duas casas em uma só. Ela mora em dois cômodos e os outros dois cômodos para lá e uma cozinha e um banheiro é de outra casa. Certo? Aí da outra casa eu não sei informar por quê. Queimou, mas eu não sei dizer quais eram os móveis. Queimou o teto de dois cômodos, certo? Mas a gente debelou as chamas e agora nós estamos só fazendo o rescaldo e as anotações dos móveis que foram queimados. Esse problema do carro atrapalhou em alguma coisa? Não, não teve problema nenhum não. É porque eu gosto sempre de chamar um apoio.